Olá, tudo bem? Vamos para a terceira atividade do nosso feedback da aprendizagem, dentro do material hashtag Estuda em Casa. E novamente vamos seguir os combinados das correções anteriores. Vamos analisar todas as alternativas antes de marcar o gabarito. Então nós vamos para a nossa atividade três. O assunto da nossa terceira atividade é identificar o tema de um texto. E tema de um texto é o assunto que é abordado nele. Então vamos para as questões? Aí na atividade de vocês, vocês já devem ter lido o texto Mata Atlântica. E aí nós temos a pergunta, qual é o assunto do texto? Vamos para as alternativas? A. A Constituição da Mata Atlântica. B. A extensão do litoral brasileiro. C. O desaparecimento da floresta. Ou D. O descobrimento do Brasil. Então primeiramente nós vamos procurar essas informações dentro do texto. Começando pela alternativa A. A constituição da Mata Atlântica. Aqui está. Quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Vamos analisar? Primeiro vamos entender o que é constituição. É um conjunto de elementos que compõem a água. Certo? A Mata Atlântica não tem apenas aqueles elementos que foram citados. Ou seja, o assunto desse texto não é a constituição da Mata Atlântica. Vamos para a alternativa B. A extensão do litoral brasileiro. Aqui a parte no texto que fala. Ela margeava todo o litoral. Desde o nordeste até o sul do país. O que é extensão? É o tamanho de água. Tudo bem? O texto não informa a extensão do litoral brasileiro. Só diz que a Mata Atlântica ocupava todo o litoral. Então essa também não é a nossa alternativa correta. Ou seja, não é o nosso cabarito. Vamos ver a alternativa C. O desaparecimento da floresta. Hoje restam apenas 7% da vegetação. Abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de momíferos, 340 de anfíbios, 192 de répteis e 1.020 de pássaros. Olha só. A informação mais importante do texto que o autor quer chamar a nossa atenção é para o fato de que hoje restam apenas 7% da Mata Atlântica. Aqui nós percebemos que esse é o assunto do texto, mas nós ainda vamos ver a alternativa D. Tudo bem? Vamos analisar. O descobrimento do Brasil. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o Sul do país. O texto não fala o tempo todo sobre o descobrimento. Ele apenas cita como era a Mata Atlântica nessa época. Portanto, nós confirmamos que o nosso gabarito é a alternativa C. Tudo bem? Vamos agora para a segunda questão. Aí, na atividade de vocês, vocês já devem ter lido a tirinha, observado. E aí, qual é o tema da tirinha? Para responder, é importante ter atenção nos três quadrinhos. Primeiro, a moça parece bem confiante falando com a mãe sobre sua independência. Nós percebemos isso no primeiro quadrinho. Tudo bem? Segundo, a moça vê algo e seu semblante já fica bem diferente. Aí, no segundo quadrinho, ela vê algo. E aí, você já percebe a diferença visual. No terceiro quadrinho, a moça pede para a mãe chamar seu pai. Portanto, qual a conclusão que nós podemos tirar agora? Depois de observar tudo isso, compreendemos que o tema da tirinha é a dificuldade dos jovens de serem independentes. Ok? Vamos para a próxima questão? Aí, na atividade de vocês, vocês também já devem ter lido esse texto. O homem faz o clima e faz mal. Vamos para as perguntas? Qual o tema central do texto? Vamos ver o texto novamente. Agora, nós vamos analisar o texto para saber qual é o tema central. Vamos lá? Vamos lá? O início do texto fala sobre a interferência do homem no meio ambiente e como isso pode trazer graves consequências à vida na Terra. É a primeira parte do texto, logo no início. Aqui, nessa parte que foi grifada agora, que vocês estão vendo, lemos com mais detalhes quais são as consequências mencionadas na introdução no texto. Aqui você pode ler quais são as consequências que foram encontradas aí, que foram citadas no início do texto. Essas consequências estão detalhadas bem aqui. Desenvolvimento do texto. E na conclusão, o texto finaliza falando sobre o cenário de catástrofe e como o homem precisa fazer algo para evitar. Portanto, qual é o tema central do texto? Durante todo o texto, percebemos que é mencionada a interferência do homem no meio ambiente e que pode trazer sérias consequências ao planeta. Ok? Então, podemos afirmar que o tema central do texto é a interferência do homem no meio ambiente, que pode trazer graves consequências à vida na Terra. Obrigada! E até a próxima!